Fala galera, aqui quem? Fala vagabundo, trazendo mais vídeo para vocês. No vídeo de hoje é um vídeo de papo reto, mano, vocês não tem ideia como eu tô feliz em gravar isso aqui, porque esse final de semana aí eu tava com uma voz muito roca, tipo, eu tava muito mal da garganta. Hoje eu tô já com a voz regenerada, garganta nova aqui e tudo mais. Sábado eu já tava bem ruizão, domingo, uma melhorada que foi ontem, né, e hoje eu já estou bem melhor. E vocês falam, nossa vagabundo, você fica com dor de garganta toda hora, seu fresquinho. É que tem uma coisa, mano, eu gravo vídeo quase todo dia e eu falo alto no meu microfone de proposta. Eu tenho que gravar falando alto, não gritando, mas falando alto. Por quê? Meu microfone não é muito bom, mano. Muita gente fala, ah vagabundo, você comprou outro microfone. Ah, mano, quero eu quero, mas por algumas condições aí eu vou ter que ficar com um tempo ainda com esse aqui. Aí é o seguinte, quando eu falo alto eu consigo editar depois o barulho do teclado. Sendo que o barulho do teclado fica bem mais baixinho, porque minha voz tá meio que sobrepondo, né. Aí você pode perceber que os vídeos que eu gravo de madrugada e de noite, principalmente, quando eu falo mais baixinho, né, o barulho do teclado fica muito mais alto, porque minha voz tá mais baixinha. Aí, tipo, o barulho do teclado meio que fica mais alto que a voz, né. Bom, mas enfim, mano. No vídeo passado, um papo reto, um cara comentou o seguinte, mas, Gabs, fala aí das matérias que você ia bem na escola, que você ia mal, das provas que você foi mal, foi bem e tudo mais. Eu já falei muito de escola aqui no Papo Reto, acho que escola é um assunto que a galera curte bastante, né. Falar de escola, acho que escola tem temas legais pra se falar, né. Bom, como eu já falei várias vezes aí, eu era o cara mais foda e pica da escola. É sério que é mentira, tá, é muita mentira, tipo, muita mentira. Pra você ter noção, acho que numa escala de 0 a 10 em uma pessoa retardada eu era 10 e popularidade eu era menos 17. E pegar garotas menos 20, porque nunca peguei, né, nunca peguei nenhuma colega minha. Não que eu me arrependo, não, na verdade eu me arrependo sim, é porque minhas colegas eram bem mais velhas aí. Eu tenho essa desculpa, eu tenho essa desculpa, né, mas se eu fosse um pouco menos tapado eu talvez conseguiria alguma coisa. Mas enfim, mano, eu já falei em vários vídeos aí que biologia foi a matéria que eu mais me ferrei na escola. Biologia na verdade surgiu no ensino médio, não é surgiu no ensino médio, teve só no ensino médio na minha escola. Eu não sei se em outras escolas aí biologia começa a vir antes, não sei. Mas na minha foi só no ensino médio. Mas antes de vir em biologia, né, no ensino médio, eu me ferrava em inglês, mano. É, inglês eu me ferrava bastante na escola, sempre me ferrei muito em inglês, até a 8ª série, que foi quando eu comecei meu curso de inglês. É que foi o seguinte, até a 7ª série eu fazia catequese. Aí eu acabei a catequese e meu pai falou o seguinte, ó, agora que tu acabou a catequese, tu vai ter que fazer alguma coisa. Aí ele sugeriu inglês ou espanhol, aí eu optei por inglês, né. E mano, é muito engraçado, porque o inglês na escola pra mim nunca entrou na minha cabeça, é sério. 8 anos assim, só de verbo to be, eu não aprendia nada. Sério, eu nunca entendi nada na escola do inglês. Sendo que o inglês da minha escola era muito estranho, cara. É sério, o assunto não tinha sequência. Por exemplo, não tinha, ó, esse trimestre vai ser isso, o próximo semestre vai ser aquilo. Não, era só verbo to be, cara. Verbo to be e algumas traduções aí de cor e fruta. Não, dos anos sonho, era um pouco antes aí. Mas, eu nunca aprendi direito. Na escola, o inglês era bem vasa, na verdade, pra mim. Aí, sempre foi bem difícil, né, as provas. Eu sempre estudava, ia mal. Teve uma vez só. E é engraçado, porque minha professora, ela entregava as provas o seguinte. Ela fazia as provas, ela corrigia. Na hora de entregar, ela não entregava aleatoriamente, como a maioria dos professores faziam na minha escola. Ela entregava por ordem de pior nota pra maior nota. Então, eu sempre tinha aquela expectativa de, não fala meu nome, deixa eu saber. Era expectativa de nota. E ela sempre entregava, quem já viu os vídeos aí, acompanha o canal, sabe, do Bruninho, né. Já aparecem em vários vídeos. O Bruninho, ele ia muito mal em inglês. Ele era tipo eu, sabe. A gente era sempre os primeiros a serem chamados pela professora na hora de entregar a prova. Eu não era o primeiro. Eu era tipo o quinto, o sexto. Eu era sempre um dos piores, mas não o pior. E o Bruninho era sempre o pior. O Bruninho já era padrão de lei. A professora pegar as provas, primeiro ela chamar Bruno, sabe. Porque ele sempre era o pior da turma. Eu não era o pior, mas eu sempre ia bem abaixo da média. E teve uma vez que eu estudei muito. O negócio é estudar, galera. O negócio, se você quer ir bem na matéria, o negócio é estudar. Eu estudei muito, assim, numa prova de inglês. Aí eu tirei 8,8. Nunca me esqueci disso. Eu fui o terceiro melhor da turma. Eu só perdi pra 12 garotos lá que... Que elas já sabiam de tudo. Já eram fluentes no bagulho lá. E... Aí ela foi entregar as provas. Ela não falou meu nome nos primeiros cinco, assim. Daí eu fiquei... Nossa, mano. O que que tá acontecendo, tá ligado? O mundo já não é mais o mesmo. Aí... Aí ela não entregava nunca a minha prova. Eu fiquei... Meu Deus, mano. Eu fui muito bem, tá ligado? Aí ela entregou, eu tirei 8,8. Aí eu fiquei tipo... Nossa, mano. Eu sou muito foda, tá ligado? Aí depois nunca mais fui tão bem, assim. Só que depois que eu comecei a fazer o curso... Em uma semana de curso de inglês, eu aprendi mais do que esses 8 anos de escola. É sério. Eu aprendi muito mais rápido e fácil. Sei lá. Entrou muito mais na minha cabeça em inglês. Aí o inglês ficou... No ensino médio ficou muito mais tranquilo a matéria, né? Eu tirava 8, 9. Eu sempre fui bem e dei no ensino médio. Mas antes disso, o inglês pra mim era uma frustração que... Que só por Deus, mano. Aí, né. Chegou o ensino médio. A biologia ferrou com a baia toda, mano. Eu fui mal nos 3 anos de ensino médio em biologia. Fiquei no limite da média nos 3 anos. No último ano eu quase me ferrei em biologia. Mas deu tudo certo aí. Só que tem uma coisa que sempre me frustrou... Brastan. Sempre me frustrou Brastan. Nossa, eu tô sabendo, né? Que foi que tipo assim, mano. Eu ia mal em biologia. E eu ia bem em matemática. Só que a minha professora de matemática, ela facilitava muito as coisas. Vocês não têm ideia, mano. Tipo assim, ela botava os exemplos que ela dava em aula na prova exatamente igual, sabe? Exatamente igual. E não tinha outro exercício diferente. Ela facilitava muito. Fora que ela fazia provas com consulta, às vezes em dupla, sabe? Isso me irritava. Não é que me irritava, mas me irritava porque biologia que eu ia mal não tinha isso. Não tinha consulta. Não tinha prova que tinha exemplo que ela dava na aula. Não tinha consulta ou prova em dupla. Então eu ficava bem boladão da vida, sabe? E matemática que eu ia bem, que eu não precisava disso. Tinha isso. Então era muito melhor na escola. Eu sei bom em biologia, mas matemática que eu ia me dar muito melhor, sabe? Mas não. Aí eu tive que me ferrar em biologia, mas tudo bem. E é muito engraçado relembrar algumas coisas, mano. Porque eu comecei a ter literatura também no ensino médio, né? E o Pagode, pra quem conhece, já aparecem em vários vídeos também. Ele era meu colega, né? E a turma inteira gostava de zoar com ele, porque ele escrevia muita coisa errada, mano. É sério. Isso já no ensino médio. Com 16, 17 anos ele escrevia muita coisa errada. Teve uma palavra em específico que ficou marcado. A gente zoa ele até hoje por causa disso. Até apelidaram ele uma vez. Que ele fez a prova. E minha professora de literatura tinha o costume de corrigir a prova. E na hora que ela fosse entregar, ela botava os erros de português no quadro, sabe? E ela botava praticamente a prova inteira do Pagode no quadro. Porque ele errava muita coisa. Era muito engraçado. Uma vez que ele escreveu máquina. Máquina, se escreve M-A-Q-U-I-N-A, né? Máquina. Ele escreveu com C mudo na prova, mano. C mudo. Tipo, máquina, entendeu? Isso já no ensino médio. Por isso que foi engraçado. Todo mundo zoou. Até a professora de risada. Ninguém, tipo, entendeu, mano. Aí depois disso começaram a chamar ele de máquina, assim. Muito na zoeira. Sério. Era muito engraçado. Porque todo mundo já nas provas de português de literatura ia falar com ele pra saber qual que foi o erro dele dessa vez. Ele já escreveu garota com C, entendeu? Tipo, carota. Já escreveu outras coisas, assim, muito engraçadas que todo mundo zoava. Mas não era aquela zoeira de bullying que ele ficava chateado. Até ele mesmo se zoava. Era aquela zoeira saudável, né? Digamos assim. E tipo, de escola, assim, de matéria, basicamente isso, mano. E tinha outras matérias, né? O resto, assim, biologia... Biologia, não. Geografia, história. Eu ia... Em Geografia e História eu ia... Eu era muito oscilão. Eu ia bem, depois ia mal. Ia bem, ia mal. Em Química e Matemática eram as matérias que eu mais ia bem, talvez. Ah, e aquelas outras lá que eu não vou nem falar, né? Que era... Que é... Filosofia, Educação Física, que... Eu nem sei como dizer se eu sou bom ou ruim, sabe? Nessas matérias aí, mano. Porque é tenso. E uma coisa que também... Acho que eu nunca falei. Que a única prova que eu usei na minha vida, até hoje... Foi uma prova de espanhol, na sétima série. Eu também não ia muito bem em espanhol, porque... Eu vim de uma outra escola, né? Eu estudei em uma outra escola até a sexta série. E depois eu peguei da sexta até o último ano em uma outra. E eu entrei na outra escola, ali na sexta... Sem saber espanhol. Porque a minha outra escola não tinha. Então, era muito zero à esquerda em espanhol. Aí, né? Teve uma prova lá, bem básica até. Só que eu era tão leproso que eu não sabia nada. Que pedia pra traduzir algumas palavras, né? Por exemplo, traduz lápis pro espanhol, borracha, sei lá. Esse tipo de coisa. Aí tinha apontador. Tinha... Traduz apontador. E eu não sabia. Eu não sabia nada da prova. Eu não sabia nada. Aí o meu colega do lado, da mesa do lado, tinha um apontador da Faber-Castell. E esse apontador tinha a tradução em espanhol. Aí ele pegou e anotou. Ele também não sabia nada da prova, né? Aí ele só sabia essa questão por causa do apontador. Aí eu falei com ele. Ah, passa aí, né? Passa aí. Aí ele olhou assim pra mim e falou. Não. Aí eu fiquei. Beleza. Aí eu fui lá e zerei a prova. Tipo... Eu zerei por causa dele. Não, mentira. Eu zerei por causa da minha. Porque eu não estudei, né, cara? Se tem um culpado por eu ter zerado a prova, sou eu. Porque tem que estudar, galera. O segredo do sucesso é o estudo. Nossa, mano. Eu sou muito filósofo. Cara, acho que ninguém nunca pensou nisso, sabe? Que estudar é o segredo. Não, tô zoando. E, mano, tipo, de matéria, como eu falei, é isso. De provas, assim. Não teve... Como eu falei, a prova de inglês que me marcou foi aquela que eu tirei 8,8. Nunca gabertei uma prova de inglês na minha vida. Prova de biologia também. Não teve prova que me marcou, mas aquelas notas do último trimestre, do último ano lá da escola que eu dei a vida pra passar. Eu acho que ela, professora de biologia, deve ter ficado bem indignada que eu passei. Porque... Ela não gostava muito de... Eu já... É, mano. Esse negócio de professor aí é foda, tá ligado? É foda, mano. E de matéria de escola era basicamente isso, tá ligado? Basicamente isso, mano. E uma coisa que me marcou bastante no tempo de escola também foi... Foi as garotas que eu... Não, não. Tô zoando. Foi bater cartinha, tá ligado? Foi, tipo, na época que eu tava na minha outra escola, indo 3ª até a 6ª série. Até a 5ª série, sei lá, nesse tempo aí. Eu batia muita carta. Mano, e eu vou falar. Eu era bom, mano. Eu era bom em bater carta, cara. Se tem uma coisa que eu era bom na vida, era bater carta. É sério. E tinha um amigo meu, que ele era bem ladrãozinho. Ele sempre botava o dedo embaixo e roubava. E na caruda, sabe? Dava pra perceber. E ele roubava assim. Eu falava, meu. Tu roubou. E ele, não. Não roubei. Aí ele pegava a carta e se mandava. Eu ficava, tipo, beleza. Tá ligado? Só que bater cartinha também foi uma coisa que me marcou muito. E, cara, eu tenho muita carta até hoje, sabe? Carta de salgadinho. Eu batia muita carta de salgadinho, na verdade. Ou álbum de figurinha, cartinha de álbum. Eu colecionava... O álbum que eu mais cheguei a colecionar foi o Brasileirão de 2007. E a Copa do Mundo de 2006. Foi nessa época aí que eu tinha muitos álbuns. Era só de futebol, na verdade. E eu me lembro que o álbum da Copa de 2006, cara. Eu tenho ele até hoje aqui guardado. Faltou fucking quatro cartas pra eu completar ele. E eu não sabia daquela historinha de mandar cartinha pro... Mandar o correio lá e tal, né? Pra eles mandarem as cartinhas. Tipo, eu fui na raça, assim, ó. Eu ia comprando os pacotinhos, ia batendo, ia tentando ganhar. Eu fiquei sobrando quatro cartas. Mas essas lembranças da hora aí de escola que fica pra sempre em The Memory, né, mano? Então é isso, mano. Espero que vocês tenham gostado aí do videozinho de papo reto de hoje. Comente aí embaixo algum assunto aí pro próximo papo reto, beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like. Que me ajuda demais, galera. Fortalece o meu trabalho. E é isso, galera. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Aquele abraço. Valeu. E eu fui. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti